Diretamente, responde, love fuck DJ RM da putaria, é o bravo do youtube DJ GM Fui falar com Deus, ele respondeu Vai na pé que um dia cê vai conseguir Os amigos meus me desmereceu Te falou que era melhor desistir Ele que tava lá, quando eu tava sozinho Ele que tava lá, quando eu pisei nos espinhos Mas lembrei que minha mãe tava olhando por mim Quantas vezes madruguei sem ter lugar pra dormir Tudo no tempo do homem Ele que sabe de tudo, sabe seu futuro, o que aconteceu Ele que mudou minha vida, me tirou do lixo e me surpreendeu Já disseram que eu não ia conseguir Todas as noites mal dormindo eu pensei em desistir Mas o cara lá de cima tá olhando pra mim Vai na pé que eu tô indo atrás Que eu não choro mais Que eu ver família bem, meus amigos bem gemidos também amém Vai na pé que eu tô indo atrás Que eu não choro mais Que eu ver família bem, meus amigos bem gemidos também amém Vai na pé que eu tô indo atrás Vai na pé que eu tô indo atrás Vai na pé que eu tô indo atrás Meu amigo meu me desmereceu Que falou que era melhor desistir Ele que tava lá, quando eu tava sozinho, ele que tava lá Quando eu pisei nos espinhos Mas lembrei que minha mãe tava olhando por mim Quantas vezes madruguei sem ter lugar pra dormir Tudo no tempo do homem Ele que sabe que tudo sabe se eu pudessei nos espinhos Ele que sabe que tudo sabe se eu pudessei nos espinhos Vai na pé que eu tô indo atrás Que eu não choro mais Que eu ver família bem, meus amigos bem gemidos também amém Vai na pé que eu tô indo atrás Que eu não choro mais Que eu ver família bem, meus amigos bem gemidos também amém Pena fé Pena fé Que que lleve Que que lleve Que que lleve